Muito boa noite pra você, bem-vindo, bem-vinda a mais um papo reto e direto, começando agora na TV Brasil, no aplicativo TV Brasil Play e no canal TV Brasil no YouTube. Tá no ar o Dando a Real, trazendo as personalidades que movimentam o Brasil e que sempre dão o que falar. Eu sou o Leandro Demori e é muito bom ter a sua companhia. E aí, tá preparado? Vamos lá, que tá começando. Ela é médica, mas entendeu que sua missão maior estava no parlamento e decidiu um caminho difícil. Quando se filiou em partido, escolheu um partido clandestino. A gente vai falar sobre isso. Já mergulhou em vários projetos humanitários, conheceu mulheres marcadas pela violência doméstica, o que a motivou a ser a relatora da Lei Maria da Penha. Seu mandato é marcado por disputas variadas. Vemos com frequência suas baquetadas impactantes nas comissões do plenário e alguma coisa entre o samba e o Led Zeppelin. Eu sei que essa frase parece não ter sentido, mas tem, eu juro pra vocês, a gente vai falar agora com a Jandira Feghali. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que se eu ficasse batucando na mesa aqui durante o nosso dia de abertura, você não ia se aguentar porque você é baterista. Viu? Você é baterista, não pode ouvir música. Não aguenta, não. Não pode. Jandira, essa história de baterista não é brincadeira, não. Você toca pra caramba. Eu já vi vários vídeos, é impressionante. O pessoal do Roupa Nova nunca pensou em levar você pra lá, né? Eu sou precursora, né? Eu sou anterior. Eu toquei profissionalmente, bateria, banda, sim. Sensacional. Toquei profissionalmente, mas depois foi ficando incompatível com o curso médico. Eu já tava no terceiro ano de medicina e começou a ficar muito difícil me dedicar bem a uma coisa ou a outra. E eu acabei fazendo naquela época, muito jovem, a opção de seguir com a medicina. Mas você falou em Led Zeppelin, a gente cansou de abrir baile com o Mob Dick. Ah, então. Do Led Zeppelin, que tem um solo de bateria, inclusive. E é difícil pra caramba, né? É difícil. Eu sou baterista também, então a gente pode fazer uma jam session em algum momento. Podemos. Vamos fazer. Eu topo. Ó, saindo da bateria, você foi estudar medicina e aí saindo da medicina foi parar na política. Teve algum momento que teve um momento de decisão, você viu alguma coisa, alguma cena que você lembra e falou, pô, eu pergunto porque assim, muita gente quer fazer medicina no Brasil, a gente sabe, paga muito bem, é muito buscada pela elite, aquela coisa toda do status. E você acaba abandonando isso e indo pra política, que é uma arena muito difícil de disputa. Teve uma cena, um momento que aconteceu alguma coisa que você viu, não, eu preciso ir pra algum outro lugar, que aqui eu não vou fazer diferença. Teve dois momentos, assim, na verdade três, né? Um era no próprio curso e na graduação, a gente compreender, na formação, inclusive, ambulatorial, de atenção primária, os limites nossos como indivíduos profissionais, né? Porque muitas vezes as pessoas chegavam com dor de cabeça e era fome, né? Ou reinternava porque não tinha dinheiro pra comprar o medicamento. Então, tudo isso foi me levando a compreender que o contexto social era muito difícil. Depois eu fiz o projeto Rondon, na Amazônia, lá em Parintins. Ali o sentimento foi o mesmo. Eu tratava as crianças, elas bebiam água do rio na minha frente. Ou seja, não adianta, só isso aqui é pouco, né? É claro que eu trabalhei em emergência, em CTI, aí o papel dos profissionais é decisivo. Mas no geral da saúde da população, eu comecei a perceber a influência do contexto social. E eu entrei pro movimento de médicos residentes, depois o sindicato dos médicos, e fui lutando pela questão da saúde pública, né? Chegou um momento em que o partido da clandestinidade passa para a legalidade. Isso foi em 85. 86 era a primeira eleição em que a nossa legenda podia aparecer, né? O PCdoB. Então, como o nosso partido foi dizimado no Rio de Janeiro, pelo período da ditadura e pela repressão... Com, inclusive, mortes, pessoas desaparecidas. Muitas mortes, desaparecidas. Então, não tinham muitas lideranças do movimento social naquele momento. Eu era uma liderança sindical e o partido propôs que eu representasse o partido para a Assembleia Legislativa, naquela eleição. Eu confesso que eu levei um mês pensando. Para decidir? Para decidir. Porque, para mim, a cabeça era muito conflituoso. Entrar no partido clandestino, a perspectiva nunca é uma candidatura. A gente não entra por causa disso. E eu já estava na medicina, já estava formada e feliz de fazer o que estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, aquele contexto social na cabeça, né? Por isso, a filiação ao partido. E, então, eu decidi, porque o partido precisava se reapresentar, voltar à Assembleia depois de 40 anos, né? A gente nem ia lançar federal, achava que não tinha força, acabamos lançando e elegemos. Então, eu acabei sendo a deputada mais votada do Estado e aí, nessa, também elegemos o federal, que era um operário aqui para constituinte. Agora, primeiro, por que um partido clandestino? O que significava ser um partido clandestino na época? As pessoas têm muita curiosidade, né? Vocês podiam se reunir, não podia, podia aparecer, podia usar símbolo da legenda. E o que é exatamente ser comunista no Brasil de hoje? É uma coisa que a gente vem falando muito também, é uma grande polêmica, né? Isso. O partido clandestino, quer dizer, ali, claro, ninguém tinha opção de ser clandestino, né? Claro. Porque a legalidade nos foi tirada. Lá em 47, né? Nossa bancada perdeu o mandato, a época era preste de senador, tinha Jorge Amado, Marighella, João Amazônia, todo mundo na bancada, todo mundo perdeu o mandato. Que eu tive a honra de devolver, depois aprovando uma lei e devolvendo esses mandatos, né? Foi muito emocionante. Mas é porque eu me identifiquei mesmo com as propostas, com aquele momento de luta contra a ditadura, com o que eu lia, com o que eu via. A coerência entre discurso e prática da militância nossa. Então, eu me identifiquei e é o mesmo partido que eu estou há 42 anos. É esse. E o que é ser comunista no Brasil hoje? Eu acho que hoje é a gente compreender, primeiro, que a palavra comunista vem de bem comum, de comunidade, né? Segundo, é compreender que não há saída sem a superação do capitalismo. Isso ainda é uma questão colocada, né? É uma questão colocada. Até porque o capitalismo, ele concentra poder, ele concentra riqueza, ele exclui. E é o que a gente está vivendo hoje, né? Ele antecifica o preconceito e cada vez mais contraditório com a democracia. Então, ser comunista hoje, além de lutar pelo bem comum, pelas políticas universais, mas é também ter como estratégia chegar num regime mais justo que é o socialismo. Tudo que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, você acha que as democracias liberais, como a gente conheceu no pós-guerra, elas estão acabando, elas estão tentando se reformular, vem um momento novo, a gente tem essa eclosão da extrema-direita, que para as pessoas que acreditam na extrema-direita, vem ela até como uma força revolucionária, tem esse contrassenso também, né? Como viam os integralistas aqui, né? Como viam os integralistas. Uma década de 30. E para onde vai essa democracia liberal que a gente tem no mundo hoje? É, a democracia liberal é o que a gente tem, né? Que é o que o Boa Ventura chama de baixa intensidade, né? Mas ela existe, né? E nós temos que preservá-la, porque ela garante liberdade de organização, liberdade partidária e uma série de outros direitos, né? Mas é isso que a gente fala, quer dizer, enquanto for uma democracia com esses limites, que não é só votar, né? É ter outros direitos, direitos de participação, de decisão e tal, a gente só vai ter uma democracia que, de fato, olhe para a maioria na superação do sistema excludente. Mas ela, eu acho que está sendo reformulada hoje, né? Primeiro, garantir, no Brasil, garantir a Constituição, que mesmo com seus limites, é a nossa referência de, vamos dizer, de partilha de direitos, de garantia de direitos, né? E a gente tentar evoluir para uma, cada vez mais ganhar, não só no texto institucionalmente, mas ganhar na sociedade os valores necessários à preservação dela. Hoje é uma guerra... Chegar essa... A informação não chega nas pessoas. Hoje é uma guerra que chama-se guerra cultural, não sei se é o nome mais correto, mas é uma guerra de valores em todas as dimensões. Nas dimensões dos costumes, na dimensão da solidariedade versus o individualismo, o altruísmo, ou seja, nós temos que retomar a dimensão coletiva e ganhar consciências e organização na sociedade para essa preservação. Para isso, você tocou num ponto fundamental, a questão da comunicação é decisiva. Até agradeço muito o convite, viu, Leandro? Porque a gente não tem um espaço de um debate desse nas TVs de maior audiência, né? Hoje no Brasil. Então, é a possibilidade da gente, mas não é só numa TV aberta, mas é a gente chegar dentro do território, não só pessoalmente, mas numa comunicação eficaz que chegue lá na ponta. E essa estratégia está em construção, mas não está construída. Eu queria pegar uma frase que você disse numa entrevista e puxar esse fio para a gente tentar entender um pouco mais. Você falou o seguinte, as pessoas querem viver num regime democrático, mas o conceito de democracia varia. Só votar não é uma democracia de boa intensidade, do paradoxo que a gente estava falando agora. Votar é bom, mas democracia é mais do que votar. Comer é democrático, ir à escola é democrático, ter um teto é democrático. E aí, a gente puxou aqui, tem uma pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Nina Rosas, que ela estudou vários desses discursos das igrejas fundamentalistas. Estudou o discurso da caridade do Universal, estudou os discursos feitos para mulheres, da pastora Ana Paula Valadão. E ela chegou a uma conclusão que é muito parecida com a sua, só que mostra o que está acontecendo lá dentro. Por exemplo, as pessoas procuram muito a igreja e se satisfazem com ela, principalmente essas mais fundamentalistas, porque elas veem uma melhora de vida de fato. Elas param de beber, conseguem guardar um dinheirinho a mais, param de brigar em casa, se volta mais para a família, fica uma pessoa melhor na visão dessa transformação. O Estado falhou em não fazer, porque isso aqui me parece o trabalho do Estado, da política. Você acha que teve essa falha? Abriu-se esse buraco, é por isso que a gente está vendo esse avanço que a gente viu nos últimos anos? Com certeza. Eu acho que tem um buraco, de fato, e tem uma ação proativa de determinados grupos fundamentalistas que não são exatamente as religiões clássicas, dos evangélicos, dos católicos, dos budistas, da matriz africana e tal, que observam a religião como um projeto de poder. É uma atitude diferente, construir uma igreja para ter um poder, para ter um candidato para eleger e defender determinados valores que se vinculam com essa base que construiu a igreja com ele. Então, eu penso que não só o Estado falhou, e em muitos momentos falhou, a ditadura falhou, a concentração de renda e a desigualdade, ela é algo marcante na sociedade brasileira. Porque é ali que pega também, né? Enquanto tem desigualdade, não tem democracia plena. A desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade de classe, do acesso aos bens e serviços. Então, se você chegou a ter 33 milhões de pessoas com fome, você não pode dizer que está num país democrático. Então, quando a igreja presta serviço, às vezes até funerário, o caixão para enterrar um ente querido, isso tudo acaba tendo um poder de sedução, de permanência, e as cabeças vão sendo feitas a partir dessa liderança de igrejas fundamentalistas. E o que a gente faz com isso? Eu acho que nós temos que ganhar a consciência da população, para ela compreender que religião é religião e política é outra coisa. O Estado é laico, então nós temos que legislar para todas as pessoas, independente da sua religião, e não pode uma religião dominar determinadas... Não pode religião determinar nenhuma lei. Nenhuma lei pode ser determinada por uma religião. Então, o que contrapõe isso é a gente conseguir, com pastores progressistas, padres progressistas, eles é que fazem homilia, eles é que fazem o culto, né, para poderem compreender o papel da igreja na formação da sociedade. Como foi a teologia da libertação, como foram que ganharam consciências para a organização popular, mas nós também temos que ganhar as consciências e maior organização popular, para que as pessoas lutem por seus direitos, independente do que pensam e da fé que têm. Cada um tem a sua fé, e isso é liberdade de culto, liberdade religiosa, nós vamos defender até debaixo d'água, sempre. Mas não pode a política e as leis serem definidas por uma religião. Você acha que a gente perdeu um pouco a praça pública também? Porque se você pegar dos anos 80 e 90, ainda tinha as grandes greves, o pátio da indústria de automóvel e tal, isso um pouco se diluiu, né, e a grande praça pública agora está aqui na nossa mão, né. Você acha que a gente está muito, assim, a esquerda está muito atrás disso ainda, ou está equilibrando o jogo? Não, eu acho que, assim, você veja, vamos pegar aqui as eleições de 2022. Eu acho que teve três fatores de vitória. A grande mobilização popular, que nós conseguimos fazer, a frente ampla, porque também era em torno do Lula, que é a maior liderança que a gente tem. Então... Você acha que se não fosse o Lula, seria muito difícil ganhar? Fazer a frente ampla, sim. Mesmo com tudo que foi feito. E a mobilização popular muito em torno do Lula. Então, assim, em determinados momentos, você vê, teve o tsunami da educação. Muitas manifestações em pleno governo Bolsonaro, né, que impediram, inclusive, da gente ter retrocessos. Muitas manifestações de área sindical. Só que, como eu disse, o capitalismo, como ele é contraditório com a democracia, ele desregulamenta o mundo do trabalho. Ele desregulamenta isso. Ele tira muitos direitos e asfixiou financeiramente os sindicatos. A derrota do imposto sindical, ele estrangulou financeiramente o movimento sindical. Isso não foi por acaso. Foi para estrangular mesmo, né? E tem um outro fator que nos faz não ter mais as fábricas do ABC, que é a automação. É uma outra forma de produção. A produção hoje, ela reduziu a mão de obra. Isso é uma coisa a ser pensado. O que é que se faz para as pessoas não perderem emprego? E muita coisa foi para a ponta da tecnologia. As pessoas trabalham de casa, né? O chamado home office, que a pandemia intensificou. Mas isso já estava existindo e vai continuar existindo. Isso aí não tem muita marcha ré. Então, nós temos que pensar como organizar as pessoas a partir desse novo momento, desse novo formato de mão de obra no Brasil. Teve uma cena em 2006 que eu queria reviver um pouquinho aqui. Queria que você pensasse sobre ela e explicasse o que você viu e o que você vê se parecem os mesmos Brasis. Era uma candidatura sua ao Senado, pelo Rio de Janeiro. E você acabou se envolvendo num projeto de lei que queria garantir minimamente atendimento no SUS para as mulheres, por exemplo, vítimas de estupro que pudessem abortar, basicamente para cumprir a lei, né? Dentro do SUS, sem repressão. O Código Penal de 1940. O Código Penal de 1940, exatamente. E aí, a sua foto foi pregada em portas de igreja no Rio de Janeiro inteiro. Tótens com o seu tamanho, né? Aliás, gastaram bastante dinheiro porque a Jandira é grande, viu gente? É enorme. Com uma faca na mão, assassina de bebês, aquela coisa toda. Envolveu literalmente até o Papa, porque isso chegou no Bispo, né? Do Rio de Janeiro. E isso chegou até o Vaticano. E aí, no meio daquela confusão toda, você estava liderando a corrida por 17 pontos. Um domingo antes da eleição, o seu nome é citado nas missas todas do Rio de Janeiro, como sendo essa pessoa que nós acabamos de escrever agora aqui. Isso era 2006, quase duas décadas atrás. Me parece, hoje, você consegue olhar e falar, gente, a gente piscou o olho e está no mesmo lugar? Eu acho que está até pior. Nesse sentido, está até pior. Eu digo, eu sou a primeira vítima de fake news no Brasil. Não existia o WhatsApp, não existia o Facebook, não existia isso. Foi tudo por SMS. Na fila de votação, as pessoas recebendo recados no seu celular. Toda a rede Oi e Rede Tim, toda a rede. Inclusive, gente no exterior recebeu, porque era a rede inteira, colocando isso. Andira é assassino de criança e tal. Então, isso aí, obviamente, impactou, teve interferência. Eu estava 14 pontos na frente no sábado à noite e no domingo eu perdi a eleição. Então, assim, eu fui a primeira vítima de fake news nesse país, num processo eleitoral, em 2006. E hoje, o que eu vejo, assim, é que existem novas organizações que Dormincer não tinham, não existiam. E o Rio de Janeiro tem as principais sedes dessas igrejas. Não é por acaso, acho que ali teve um vácuo político mesmo, depois do Brizola. Sim. Então, eu acho que hoje você tem multiplicação dessas organizações e estão mais organizados na política. Mais organizados. Se você ouve os discursos de plenário, de algumas mulheres e de muitos homens, hoje eles têm bancadas mais estruturadas, têm mais pluralidade de organizações e maior impacto na ponta por conta da comunicação. E tem mais dinheiro também, parece, né? Mais dinheiro, acumularam dinheiro. Jandira, você relatou a Lei Maria da Penha. Sim. E a gente já tem aí muitos anos da Lei Maria da Penha. E com esse surgimento, esse surgimento não, essa saída da extrema-direita para o campo de batalha, a gente não viu só no Brasil, a gente viu na Argentina, na Itália, em vários lugares do mundo. Na América do Sul, está uma maré difícil. Exatamente. E alguns países da Europa também. Exatamente. E aí usa-se muito a questão, as mulheres são muito alvo disso, né? E usa-se muito a questão do aborto, que é uma coisa que a gente tratou antes aqui, um assunto que a gente tratou antes aqui, e muito a questão das mulheres também. E há uma certa relativização da Lei Maria da Penha, que a extrema-direita acaba usando, dizendo que é uma lei que não funciona porque o feminicídio no Brasil aumentou. E a mim, como jornalista, parece que o problema justamente está nas delegacias e nos tribunais. É isso mesmo? Esse é o quadro? É, eu penso assim, a Lei Maria da Penha, ela mudou o parâmetro do sistema de justiça. Ela mudou, né? Algumas pessoas dizem, mas já há o crime, a condenação por homicídio. Não, mas nós não estamos tratando de homicídio geral. Não estamos tratando de homicídio em crime urbano. Nós estamos tratando de homicídio só porque você é mulher. Então, por isso o feminicídio foi criado como uma nova tipificação do Código Penal, porque é uma relação de poder que te coloca como uma propriedade do homem em que você pode fazer dela o que você quiser. Então, é um crime específico direcionado às mulheres. Não é um crime geral de homicídio, né? Então, quando a gente fez a Lei Maria da Penha, eu rodei o Brasil para relatar essa lei e construir aquele texto. Como foi esse trabalho? Nossa, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz na vida. Como mulher, como cidadã, como parlamentar. Como era? Porque nós fazemos audiências públicas em todas as regiões do Brasil e a gente ouvia as mulheres que foram agredidas, ouvia as instituições e ouvia muita proposta. O texto é o resultado do que eu ouvi nessas diversas audiências públicas. E que histórias vinham? Não vinham muitas. Primeiro, a gente viu a diferença cultural do porquê da violência em cada lugar, né? Como as instituições funcionavam em cada lugar, os limites dela. E por que as mulheres não iam denunciar. Isso tem uma realidade em cada lugar do Brasil. E em cada lugar do Brasil também já existiam iniciativas nos estados que eram muito importantes que a gente nacionalizasse. Então, por exemplo, nós estávamos na audiência pública de São Paulo, veio um deputado cadeirante e disse assim, você aumentou a pena para quem é vítima e pessoa com deficiência? De fato, nós não tínhamos pensado nisso naquele momento. Então, isso veio para o texto. Foi o único momento que aumenta a pena em um terço para quando a vítima é uma pessoa com deficiência. Isso entra como agravante na lei depois. Entra como agravante na pena. Então, no Espírito Santo, um homem também levantou e disse, olha, deputado, eu trabalho num centro de referência para receber as mulheres que são violência doméstica. E as mulheres, além de agredidas, seja qual for o tipo de violência, elas não conseguem voltar ao trabalho e perdem o emprego. Porque, às vezes, a lesão corporal é grave. Aí eu vim para cá e pensei, o que fazer? Aí eu consegui botar a estabilidade seis meses na CLT. Que as pessoas não sabem disso, porque as pessoas não leem a lei Maria da Penha. Eu não sabia disso. Só acha que é agrediu, prendeu. Não é isso. A lei, ela é uma lei pelo direito penal mínimo, mas é uma lei de muita prevenção, de muita capacitação. Porque a gente não quer chorar o corpo já no chão. A gente quer evitar que esse corpo caia. Então, a gente trabalha muito. E é isso que está faltando cumprir da lei, sabe? Essa lei, ela mudou o parâmetro. Porque onde ela foi aplicada, a gente já salvou quase 500 mil vidas com essa lei. Mas o problema é que quando entrou o governo Bolsonaro, isso tudo foi desmontado. Aliás, quando entrou Michel Temer, o orçamento já perdeu 120 milhões nesse programa. Isso, orçamento onde, exatamente? Na União. Ela vai para os estados, vai para os municípios. E isso tem que chegar onde? Na delegacia? Chega nos estados para construir as delegacias, para construir os abrigos. E o município para fazer os centros de referência. Isso foi desmontado. Estamos tentando reconstruir agora. Então, é uma lei assim, se a gente não atuar na prevenção e na capacitação, no magistério, como é que as crianças trabalham o preconceito nas escolas? Como é que a gente muda a cabeça? Tem que ser na escola. Mas você tem que capacitar o magistério, porque tem muita gente que reproduz o status quo. Então, você precisa capacitar o magistério, capacitar os agentes de segurança, capacitar as delegacias, porque ela tem muita mudança de atendimento em 24 horas, a questão advogada, não advogada. Tem que criar as varas. O poder judiciário tem que botar orçamento para criar vara especializada. Não está mais naquela juizada especiais, que ali era aquele acordo de cesta básica. Isso aí eu tirei de lá. Não tem mais cesta básica na lei. Então, é um processo de construção, de estruturação, de aplicação da lei que exige prioridade, cuidado e orçamento dos três níveis de poder e do poder judiciário. Quero falar um pouco de Palestina. Primeiro, me solidarizar para as pessoas que não sabem. Você tem família no Líbano. Ainda estamos falando de alguma coisa que está controlada, ainda não espalhou para toda a região. E pode destabilizar muito rápido ali também as coisas que acontecem. Então, me solidarizo antes de mais nada. E como você está vendo isso? Parece um filme que se repete e se repete. Israel, em 2019, já começou a ser investigada pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. 2021, o gabinete do Netanyahu falou que não ia colaborar com as investigações, que o TPI não tem gerência sobre aquilo. Agora a gente está vendo o que está acontecendo em Gaza. Como é que você está vendo isso? Como é que a gente... O que está acontecendo de novo, parece, né? Esse processo histórico, eu acompanho essa questão desde a década de 90. Eu, inclusive, entrei na luta pela libertação da Lâmia, que era uma palestina presa política há anos, né? Israel, sem ver filhos, sem ver família, sem ver ninguém. E a gente conseguiu, por um movimento internacional, libertar a Lâmia. Inclusive, fui recebê-la no aeroporto. E foram anos de luta sobre isso. E depois, como parlamentar, eu fui me envolvendo na causa, porque eram poucos os que se envolviam naquele momento. Eu cheguei a isso, só eu e Ayrton Soares. Ayrton nem era mais deputado nas reuniões da ONU. Foi feito uma no Chile. O debate era palestino. Eu fui a única parlamentar que fui. Mas esse debate é o seguinte. Nós precisamos garantir o que foi definido pela ONU em 47, que seria o território palestino. E todas as decisões posteriores da ONU foram, tem que ter um Estado independente. O Estado de Israel tem o seu Estado, e que a gente quer que tenha, e respeita, e reconhece. Mas é preciso que a Palestina tenha o seu Estado. E que os territórios palestinos sejam dos palestinos. E não uma ocupação indevida de Israel nos territórios de Gaza e Cisjordânia. Só que isso Israel nunca respeitou. O Ariel Sharon ainda tentou com o Arafá na época. Porque eu conheci o Arafá, ele esteve aqui. Os dois ainda fizeram um acordo. Começaram a fazer a desocupação e tal. Com a mudança de governo, com os processos eleitorais também internos. Porque a Palestina também é dividida. O Fatah, que é o partido da OLP, do Arafá, ele tem comando, tem domínio. Mas na faixa de Gaza, por exemplo, o Hamas ganhou majoritariamente as eleições. Então, você tem, você não tem, a maioria da população que concorda com os métodos do Hamas, não concorda, a maioria não concorda, mas há uma divisão dentro da própria Palestina. E Israel, num determinado momento, para esvaziar, inclusive, eu estou falando do governo, não do povo, né? Para esvaziar, inclusive, o acordo de paz, acabou fortalecendo o Hamas. E hoje você tem uma Palestina, sim. E Israel, nunca, depois do Netanyahu, principalmente, e essa segunda versão dele é pior do que a outra, né? Ele faz questão de não reconhecer o Estado palestino, de expandir as ocupações. Que são legais. E são muitas violências. Muitas violências de todo tipo. Violências de agressão mesmo, que eu lembro daquelas cenas, o pessoal jogando pedra e ele jogando bomba, uma população desarmada. As mulheres tinham filho na rua porque não podiam atravessar para ir ao hospital, com aquela fronteira fechada. Isso para deixar claro, só para deixar claro, isso não é de agora, isso vem antes. Não, já vinha, já vinha, já vinha. E como todas as resoluções da ONU Apelos não são cumpridos, isso acaba abrindo caminho para as ações que aconteceram. Agora, que ninguém apoia, obviamente, ninguém quer violência de lado nenhum. Mas tem que reconhecer que tem um responsável maior por esse problema todo, que é o não respeito às resoluções inclusivas da ONU. O Brasil tem algum papel agora com essa presidência rotativa do Conselho de Segurança? Tem papel porque ele pode ajudar na mediação entre os lados e a comunidade internacional toda. Jandira, você disse em algum momento, em alguma entrevista que você deu, que o Eduardo Cunha foi a gênese do centrão que a gente vê hoje. Muito se fala do centrão, o Eduardo Cunha, naquele momento do golpe contra a Dilma, toda a maneira como ele operou também, era conhecido como o rei do regimento. Então, sabia exatamente quando acelerar, quando frear, o que colocar em pauta, o que tirar. Obstruiu o governo durante muito tempo com pautas que não eram interessantes para a sociedade, enquanto as importantes ficavam paradas. Isso lá na ponta as pessoas sentiam. E isso acabou causando tudo o que a gente viu no pós-2016. A gente corre um risco de um novo Eduardo Cunha em algum momento no Brasil? Olha, nesse momento não tem ninguém com essa específica característica, né? Até porque o Brasil, nesse momento, muda de novo, vira uma chave, depois vive uma experiência muito ruim, né? Aquele golpe abriu a brecha, abriu o caminho para a eleição de Bolsonaro. E Bolsonaro, nós vimos o que fez do Brasil, né? Além das 700 mil mortes, né? Que ele é responsável, a sua política, pela grande maioria dessas mortes, destruiu a política. Quer dizer, ele disse, eu quero destruir, e foi o que ele cumpriu. Ele destruiu quase tudo, né? Então, naquele golpe contra a Dilma, que hoje todo mundo já entendeu que foi um golpe, porque tudo foi arquivado sobre ela, né? Não havia razão técnica para o impeachment, era razão política. Claro. Tanto é que foi admitido depois isso. Claro. E foram duas, na verdade. Uma é que precisava tirar da frente um governo mais popular para cumprir a agenda que se cumpriu depois. E o segundo foi o Eduardo Cunha, que até então se manteve, depois dos pedidos de impeachment, assim, vamos dizer, isento. E na hora que a coisa apertou para o lado dele, né? Que não houve o acordo de não votar a favor dele no Conselho de Ética, ele aí disparou o pedido de impeachment. Mas a decisão pró-impeachment teve a ver com a questão da agenda e da pressão, não só de dentro, como de fora também. Eu quero terminar a entrevista pedindo para você fazer uma coisa para a gente, mas antes eu vou dar um contexto. Você falou que não quer ficar, são oito legislaturas já, né? Você falou que não quer ficar o tempo todo daqui para frente no parlamento, em algum momento você vai sair e quer entrar no motorhome e viajar pelo Brasil tocando bateria. Então eu vou pedir uma coisa, vou pedir para você colocar o seguinte, quais são as cinco músicas do setlist do nosso Jandira, como é que é? Jandira Festival, que a gente colocou aqui, para a gente saber, porque quando isso acontecer eu vou querer estar lá também. Vai, cinco. Pode ser do samba ou Led Zeppelin? Black Dog a primeira? Pode ser. Pode ser? Então fechou. O que mais? Não, acho que de músicas nacionais, acho que tem alguns autores, eu sei que eu já falei com a Zélia Duncan, que eu ainda quero tocar com ela. Sensacional. Músicas dela. A gente está chamando ela aqui, hein, Zélia? Eu falei, Zélia, na hora que você for tocar, quando você for tocar a Alma, eu vou tocar com você. Sensacional. Que é uma música para a bateria maravilhosa e eu faria, né? Então a Alma. A Alma da Rita Lee, agora só falta você, porque tem uma bateria maravilhosa. Eu tocaria, obviamente, eu gosto muito do groove, né? Do groove, tem vários que fazem groove. Tulipa Ruiz eu toquei com ela aqui. Sensacional. Vários grooves e tal, que é um ritmo que eu adoro tocar, né? E eu acho que a gente precisa também valorizar algumas músicas de fora, né? Então você falou do Black Dog e eu falaria do The Who. The Who. The Who, adorava tocar The Who. Espetacular. É difícil também, né? É difícil, mas eu gostava de tocar muito. Pô, você só gosta de coisa difícil, Jandira. É partido clandestina, The Who, The Purple. De Purple a gente tocava também. Tocava? Tocava. Jandira. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Eu te agradeço, viu? Espero que a gente possa se encontrar. Com certeza. Obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado demais. Obrigado a você. Você aí de casa, agradeço demais a sua companhia também. Na próxima terça-feira, às 10 horas da noite, a gente está de volta com o Dando a Real aqui na TV Brasil, TV Brasil Play e no canal da TV Brasil. no YouTube. Daqui a pouquinho, gente, às 11 horas da noite, você pode escutar esse papo na Rádio Nacional e na Rádio MEC. Até a próxima semana com Led Zeppelin. Tchau. 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 Tchau.